A CIDADE NO BRASIL Sabia que eu te amo? Pra você não esquecer esse dia de hoje Eu tô grávida Sendo esse drogante? Não Pai, faz isso comigo Você não tem esse direito Eu venho aqui todo dia, na saída da escola, na esperança de ver o meu filho Sério? Tem um médium, Chico Xavier, que faz a comunicação entre os vivos e os mortos Não tá afim de investigar? Doutora, é comum também uma mulher não querer ser mãe? Chico, eu precisava da sua autorização pra filmar Mãe querida, estou bem aqui e já aprendi muito Raul fugiu da clínica Filho! O Santiago, ele sofreu um acidente muito grave Sinto muito, Lara É verdade isso Tira, Lara, eu tô aqui Não se preocupe, eu farei com que ela chegue até você Eu vou procurar o Chico Ele não vai trazer nosso filho de volta Eu só acho que ele pode ajudar a gente a conviver com isso E já é muita coisa Minha filha, a saudade é uma dor que fere nos dois mundos Meus queridos pais, eu fui fraco ao deixar que as drogas e os maus espíritos controlassem minhas vontades Meu filho O Santiago roga que você preserve a vida que carrega Mãe querida, meus filhos, sua vida Desejou amor e desmarrou-se Querida e amizinha, sua filha tem Seu filha tem A CIDADE NO BRASIL